aí pessoal estou aqui de volta no açude para olhar o resultado dessa pescaria hoje eu trouxe comigo pessoal o maciel para me ajudar aqui porque a gente fazendo a pescaria só e gravando ao mesmo tempo as imagens ficam muito longe e por isso eu trouxe o meu amigo maciel aqui comigo pra fazer aqui a despesca aqui e maciel ele tá aqui ó mais para baixo um pouco aqui ó é porque aí tá fundo ainda não tá dando para ver direito pode jogar aqui que dá certo que é perto aí pessoal bem no início aí ó já tem uma traíra aí pessoal a quantidade aqui ó o maciel não saiu nem do canto ainda tá bem no início ainda do galão daí ó fica com medo não que traíra não morre não maciel não que ela não tem dentes em maciel aí pessoal tá e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí pessoal. Finalizando aqui mais essa pescaria aqui com o Maciel. E aí Maciel. Gostou da pescaria? Show de bola a pescaria. E aí pessoal. O resultado aí da nossa pescaria. Aqui nessa nossa pescaria aqui a gente só pegou traíra pessoal. E acarar preto. E acarar preto. É isso aí pessoal. Vou finalizando mais esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.